Música Autoridades discutiram na segunda-feira em audiência pública da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa em Joinville a criação de regiões metropolitanas no norte de Santa Catarina, prevista em projeto de lei complementar em tramitação no Parlamento Estadual. São três regiões, uma reunindo Joinville e Araguari, outra composta por Jaraguá do Sul e Guaramirim e a terceira integrada por Canoinhas e Três Barras no Planalto Norte. Presidente da comissão que estudou a criação das regiões, o vereador de Joinville, Lucas Souza, explica por que a união dos municípios é importante. A atual estrutura do Estado de Santa Catarina, que criou todas as regiões metropolitanas, ela não está adequada pelo Estatuto da Metrópole, que veio depois, no ano de 2015. Essa atual estruturação foi de 2010. E nós percebemos ao chegar nessa legislatura que a nossa região já cumpre todos os requisitos para ser uma região metropolitana. E a partir disso nós protocolamos esse projeto a pedido da deputada Paulinha, é nosso pedido na Assembleia Legislativa, e a partir disso criamos essa comissão aqui na Câmara de Joinville para subsidiar todo esse estudo complexo que é a partir do Estatuto da Metrópole para entender esse processo. Um dos diferenciais do modelo proposto está na gestão das regiões, que terá o apoio das associações de municípios, sem a necessidade da criação de novos órgãos ou cargos públicos. A ideia conta com o apoio do município de Jaraguá do Sul. A estrutura tem que ser enxuta de forma a beneficiar os municípios e não de inchar o município. Então a gente vai nessa linha, utilizar já a estrutura existente da Anvale, que a gente já tem uma boa parceria lá, os sete municípios já com a estrutura da Anvale. Então a região metropolitana iria apenas agregar a essa estrutura já existente aí. A FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, concorda com a criação das regiões metropolitanas. Para o diretor institucional da entidade, é necessário, no entanto, levar em consideração as particularidades de cada município. Quando se cria essa região metropolitana, nós temos, por exemplo, que alinhar do ponto de vista dos regramentos ambientais, do uso e ocupação do solo, mas entendemos e sabemos o quanto importante é para que alguns serviços possam estar à disposição dessas metrópoles. O deputado Sargento Lima fez ponderações sobre a criação das regiões. Ele acredita que isso poderá resultar em custos para os municípios, principalmente para aqueles que precisarão regularizar várias situações para poder ter acesso aos recursos. Tem que pensar também na saúde financeira dos municípios, por isso que o amplo debate tem que ser aberto para todos, discutir com prefeitos e munícipes, principalmente, de quanto isso vai custar para cada um dos munícipes, de cada um dos municípios que estão elencados dentro dessa lista de municípios que farão parte da região metropolitana. Vereadores e representantes de universidades também se manifestaram sobre a criação das regiões. Para o presidente da Comissão de Transportes da Assembleia, deputado João Amin, a audiência pública será importante para a tramitação do projeto, que atualmente está sob análise no colegiado. É um passo importante e necessário, e necessário para que as regiões do Planalto Norte, de Joinville e de Jaraguá do Sul, saiam do papel. A gente sabe que as soluções de saneamento, transporte, vaga em creche, mobilidade, passam, às vezes, muito mais do que o próprio limite, fronteiriço dos municípios. Então, essa região metropolitana é importante para a gente resolver os problemas, e nesse momento a audiência pública tem esse papel importante de coletar todas as informações para a gente fazer a discussão. Obrigado. 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 Obrigado.